A rede de bibliotecas escolares tem tido um papel fundamental ao nível da promoção da literacia para os média, nas escolas e mais especificamente no espaço da biblioteca. Nos últimos anos, a Universidade de Minho, através do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, tem desenvolvido um trabalho mais próximo com a rede de bibliotecas escolares, precisamente para levar até junto dos públicos mais jovens a literacia para os média. E este trabalho tem sido um trabalho importante ao nível da sensibilização destes públicos, dos mais novos, também do público dos professores, para a importância de levar esta literacia, a par da literacia da leitura e da literacia da informação, levar a literacia para os média, para o contexto educativo e para o contexto escolar. Tem sido feita ao nível desta sensibilização, mas também do trabalho prático que se desenvolve no espaço da biblioteca, no espaço da biblioteca com a sala de aula, no espaço da biblioteca com os projetos educativos que se desenvolvem nas escolas. Por outro lado, também, tem sido interessante verificar que a rede de bibliotecas escolares tem um apreço e um interesse particular também pela investigação, no sentido de compreender o impacto que este trabalho que se desenvolve tem nestes públicos, em particular nos alunos. E nem sempre é possível encontrar um parceiro com este interesse ao nível da formação, ao nível da sensibilização, ao nível da investigação. Exemplo disso é o trabalho que desenvolvemos em 2015 sobre os níveis de competência de literacia mediática dos jovens do 12º ano, um trabalho de grande parceria, no qual encontramos, da parte da rede de bibliotecas escolares, uma enorme abertura e um enorme interesse em compreender qual era o estado da literacia mediática nestes jovens que estavam a terminar a sua escolaridade obrigatória. Também num outro estudo, desenvolvido em 2011, as bibliotecas escolares eram agentes que emergiam no terreno como fundamentais ao nível da promoção da literacia para os média. E desde então, essa emergência deixou, apenas de ser emergência, passou a ser uma prática. E é possível hoje, em várias bibliotecas, encontrar a implementação, a promoção da literacia para os média. Para isso, contribuiu também o excelente trabalho desenvolvido no referencial Aprender com a Biblioteca Escolar, em que a literacia para os média é também uma das componentes desse referencial. Tem sido, de facto, muito importante este apoio, porque temos recebido por parte da rede de bibliotecas escolares para chegar ao terreno, para chegar aos públicos, para chegar aos alunos, para chegar aos professores. Tem sido também interessante verificar que hoje, nos vários seminários que se vão organizando a nível concilio, esta área acaba por ser também uma área que está presente, precisamente com este objetivo de dar a conhecer a outros públicos que ainda não tenham tido oportunidade de contactar com a área. A esse nível, eu penso que a rede de bibliotecas escolares dá grandes sinais de estar a par dos tempos que correm, de estar a par da importância que os média ocupam hoje nas vidas de todos nós, e em particular nas vidas dos mais jovens, e dão sinais de compreender que hoje, quando nós olhamos para, temos que olhar para as literacias, e não apenas para a literacias, mas para um conjunto de literacias, das quais a literacia para os média faz parte, no sentido de ajudar estes públicos a ter um olhar mais crítico, mais analítico, mais seletivo, sobre os meios que consomem no seu dia-a-dia, no seu cotidiano. Este é o grande objetivo da literacia para os média, e é aqui que a rede de bibliotecas escolares tem dado o seu contributo e tem tido um papel realmente exemplar.